Atenção! Pra você que não sabe, a gente criou um segundo canal de resumos, o Filmes Tecnológicos. Link na descrição. Uma bela cerimônia de casamento está ocorrendo. Os envolvidos nela são a bela Caterine e o noivo Alexander, que vão se unir em seu casamento. A primeira estranheza que é possível notar é que Alexander é bem mais velho do que ela. Bom, o motivo dessa diferença de idade é que o casamento não foi motivado por amor. Agora todas as peças se encaixaram! Mas sim por decisão dos pais de Caterine e de Alexander. De noite, a fiel Anna ajuda Caterine a trocar de roupa. Caterine aguarda Alexander no quarto, e lá vai ele. Ele chega no quarto e manda que ela permaneça dentro de casa, sem deixar ela colocar sequer a ponta do dedão do pé pra fora da mansão da família. Cat insiste que precisava sair, porque gosta do ar fresco que só tinha fora de casa, em específico no campo da fazenda, mas Alexander ignora. Ele apaga as luzes, ou melhor, o fogo que iluminava as velas, e manda que a sua esposa se deite sem roupas, mas não acontece nada. Ainda bem, né? Que pena! Na manhã do dia seguinte, Caterine se senta perto da janela, e percebe que sua casa na verdade virou uma prisão enorme pra ela. A mansão era a cadeia, e Alexander era o carcereiro, porque nessa relação uma mulher tão jovem como Caterine não teria nenhuma liberdade pra viver como queria, e a época em que ela vivia não ajudava nem um pouco. Os dias se passam, e Caterine precisa acordar pra se preparar pra um encontro na sua casa. Ela coloca todas as roupas que em sua época eram elegantes e desce pra sala, e começa a tomar fôlego pra se preparar pro que estava por vir. Ela fica no sofá e até deu uma pescada enquanto aguardava. No mesmo dia, Alexander tá se reunindo com seu velho pai, chamado de Boris, além de outros empresários britânicos que conversavam sobre uma viagem de ida pra Londres. O tal do Boris passa por Caterine e percebe o seu cansaço, só que esse velho insuportável e fiscal de cansaço mandou ela ficar acordada, porque ela só poderia dormir quando Alexander chegasse. O tiozão então ordena que Anna fique com Caterine até que seu marido Alexander chegasse, e é só falar no diabo que ele aparece. Alexander chega, e manda que Caterine tire sua camisola e fique virada pra parede, pra que ele ficasse sentado vendo ela de costas. Bom, ele não encosta nem um fio de cabelo dela, só que o resto é história. Continuando, o fato é que Alexander não quer ir até o fim com ela, e não vê ela como a sua esposa. Isso porque o relacionamento era completamente arranjado, e nenhum dos dois se sentia confortável com o casamento. Na manhã seguinte, Alexander sai cedo de casa, e vai resolver alguns problemas dos negócios da família. Caterine tá comendo com seu sogro, a Muno, quer dizer, o Boris. E o velho chato diz pra ela que ele vai pra Londres a trabalho, sendo que ninguém perguntou. A jovem questiona sobre Alexander e aonde ele tava, e ele responde que teve um grande problema e seu filho foi resolver a situação na cidade. Depois da saída do sogrão, a Caterine se aproveitou que o velho e o marido estavam bem longe da casa, e aí escapou do lugar, que na verdade era uma prisão de segurança máxima. E foi andando até um belíssimo campo aberto. Depois de tanto tempo, a jovem, que na verdade era apaixonada pelo ar fresco, conseguiu voltar ao seu amor, e sentiu o seu amado ar fresco em uma bela paisagem. Ela voltou pra casa e adormeceu no sofá. As horas se passaram. No dia seguinte, ela foi acordada por um som de confusão perto de casa. O som vinha do celeiro. E Caterine foi até lá assustada e com receio, obviamente. Chegando no local, ela achou os operários da fazenda sendo completamente malvados com a atenciosa Ana. Eles arrancaram as roupas da mulher e penduraram ela em uma rede e em panos. Mas felizmente, Cat chegou ao local e mandou que eles soltassem a mulher. Cat fica dando uma lição de moral em todos. Só que ela não conseguiu deixar de sentir uma atração pelo ousado trabalhador Sebastian. O Sebastian não tem medo de Caterine. Tanto que ele partiu pra cima dela e a agarrou, mas não deu em nada, pelo menos até agora. Ela se sentiu assustada e confrontada pela ação de Sebastian. Então ela continuou dando uma baita bronca em todo mundo, mas logo foi embora. Voltando pra casa, ela encontra a Ana, que já tá se recuperando do que acabou de sofrer. Caterine tá subindo as escadas pra falar com ela. Ana comenta sobre Sebastian pra mulher. E o dia passa pra enfim chegar de noite. Quando anoitece, Caterine vai pra cama, mas sozinha. Ela se sente solitária e presa, porque seu marido não tava lá. E mesmo se tivesse, não daria mínima pra ela. Então ela tava presa em casa e a única companhia era solidão. Na outra manhã, Ana entra no quarto e vê que além de acordada, Caterine tava se arrumando pra sair de casa. A mulher, Ana, tenta avisar pra Caterine não ir. Já que Alexander e Boris, o seu marido e o sogro, não permitem que ela coloque a ponta do pé pra fora de casa. Só que ela não liga nem um pouco não. E ela sai de casa. Caterine saiu de casa só pra ir pro campo e ver Sebastian passeando com o cachorro. E não é que já existiam stalkers na época em que o filme se passa? O dia passou e a noite chegou. Cat tá no seu quarto e ela escuta uma coisa se aproximando. O barulho se aproxima cada vez mais, até que bate na porta. Ela abre e vê que Sebastian tinha invadido a casa pra ir falar com ela. Ela fecha a porta na cara dele, mas ele é mais forte e consegue abrir a porta pra entrar no quarto. Ele tava no quarto porque queria Caterine e deixou seu objetivo bem claro. A mulher primeiro nega, mas depois se entrega pra Sebastian. O resto, lembre-se, o resto é história. Uma história proibida pra menores de 18 anos, inclusive, tá? Eu não vou nem dizer porquê. Eles passaram a noite juntos e Anna entra no quarto pra acordar a mulher. Só que ela nota na mesma hora que Caterine tinha se entregado pro Sebastian. Aí ela sai do quarto. E a Cat e o Sebastian resolvem começar a brincadeira de médico logo de manhã. Por outro lado, a Anna se preocupa com a infidelidade de Caterine. Então o que ela faz? Ela recorre a um padre. O padre veio à casa de Caterine e falou com ela sobre seus últimos atos. Só que a mulher não deu a mínima pra ele. Pelo contrário, mandou ele embora do lugar. E disse que ele não tinha porquê se preocupar. A Anna tá lá no bosque fazendo uma colheita de cogumelos. Até que Sebastian se aproxima. Ela na mesma hora fala com ele sobre o relacionamento dele com Caterine. E que ele deveria tomar cuidado com Alexander. No dia seguinte, o Boris, o nosso velho insuportável, tá de volta pra casa. Na janta, ele pede pra que Anna traga seu vinho preferido. Só que ela responde que o vinho tinha acabado e ela fica cheia de medo. O Boris então pergunta o porquê dela não ter conseguido responder a pergunta dele. E o motivo é que quem acabou com o tal do vinho foi a Caterine. O homem se enfureceu e humilhou a pobre Anna. Tanto que mandou ela andar e sentar como um animal. Outro problema é que o Boris ficou sabendo do Sebastian. E lá foi ele atrás do ousado. Sebastian tava dormindo e então foi acordado por um furioso velho que acertou ele. Também prendeu-o como punição. Boris voltou pra casa e seu próximo alvo era Caterine. Ele diz que não sabia o que fazer com a menina. E ela retruca falando pra ele soltar o Sebastian. Mas o velho parte pra cima dela e acerta ela no rosto. Na manhã do dia seguinte, o velho tá tomando café e tá furioso ainda. Ele toma seu café, humilha a Anna e se levanta pra outro cômodo. Só que quando ele foi sair da mesa, ele viu que a Caterine tinha trancado as portas. Deixando ele preso no outro cômodo. O motivo, o Boris foi isolado porque ele não ia durar muito tempo. Caterine tinha colocado veneno no seu café e Boris começa a ter engasgos. Só que Caterine continua plena. Já Anna fica em choque e Cat logo ordena que ela vá atrás de médicos. Em seguida, ela foi correndo pra libertar o Sebastian. Mais tarde, o médico chega pra examinar Boris, que já partiu fazia tempo. Depois da notícia, a Caterine recebe uma carta de Alexander. Apresentei a pistola. Que diz que ele não vai pro funeral do seu pai e o motivo era que ele odiava ele. Até o figura desgostava do Boris. E aí, sobrou pra Caterine ir até o velório. Ninguém suspeita que Boris foi uma vítima de Caterine. Então tudo corre muito bem. De volta pra casa, ela agora é a chefona. E se relaciona abertamente com Sebastian. Ele teme como Anna pode agir sobre o namoro deles. Só que Cat diz que ficaria tudo bem. E que ela amava muito o cara. Pela noite, o casalzinho tá dormindo. Até que Cat acorda com o barulho de alguém entrando. Quando ela percebe, o Alexander tinha acabado de chegar. Aí ela esconde o Sebastian na varanda do quarto, se veste e fica na cama. Como se fosse uma mulher pura guardando o marido. O corno chegou no quarto e estranhou que tinha um cinto na cama. Então Caterine mentiu pra ele. Dizendo que achou o cinto pela fazenda. Depois, ela foi preparar um chá pro cara. Eles tomam o chá, mas tudo tava indo bem pra ser verdade. O Alexander abre o jogo. E diz que sabe sobre Caterine e Sebastian. Então ele ordena que ela se separe dele e fique dentro de casa. Só que deu a louca da mulher. E ela apareceu com Sebastian que tava escondido e expôs ele pra Alexander. Ele parte pra cima da sua esposa. Só que ela consegue reagir e ele acaba tendo o mesmo destino do pai pelas mãos da mesma pessoa. Conforme amanhece, Sebastian tá escondendo o corpo de Alexander. Enquanto Caterine tá mandando pra vala até o cavalo dele. Pra não sobrar nenhum rastro. O filme é baseado em uma pequena novela russa do escritor Nikolai Leskov. E ela foi publicada no ano de 1865. Um pouquinho tempo atrás, né? Pelos planos trágicos de Caterine, o título da novela por consequência do filme é inspirado na outra Lady Macbeth da tragédia de Shakespeare. Então as Macbeth aprontaram bastante nos séculos passados. O dia amanhece e Sebastian agora também age como se fosse o homem da casa. Porque agora ele e Caterine estavam livres, leves e soltos. Eles vivem bem e felizes. Até que a misteriosa Agnes e o pequeno Teddy aparecem. Agnes diz que Teddy era filho de Alexander e a sua filha. Caterine tenta contrariar. Só que Agnes diz que tem como provar o parentesco deles. E aí Cat foi obrigada a deixar ela se hospedar na casa. Sebastian é obrigado a se afastar de Caterine por um tempo. Só que ela também descobre que esperava um filho de Sebastian. Aí ela foi avisar pra ele, só que foi interrompida por Teddy. Cat e Teddy resolveram caminhar pelo campo, pra conversar sobre os pássaros. Mais tarde a mulher foi até Sebastian, só que ele ainda tava brabo com a presença de Agnes e do menino. Isso porque os dois forçaram ele a sair de lá. No outro dia Caterine tá vendo Agnes brincando com Teddy, só que ela também vê Sebastian seguindo Anna. E então decidiu seguir ambos. Ela começa a perseguir os dois, só que Teddy novamente interrompe ela. Ela se estressa com o pequeno enquanto grita por Sebastian, mas ele ignora seu chamado. Pela noite, Caterine é avisada que Teddy sumiu. Então todos da fazenda começaram a procurar o menino. Depois de um bom tempo, Sebastian vê Teddy em um penhasco. Ele pensa em acabar com o menino de uma vez por todas, porque a chegada da criança mudou a sua vida com Caterine na casa. Mas a sua humanidade, e parece que tem um pouquinho dela ainda, não deixou ele fazer a atrocidade. E então ele resgatou o pequeno e deixou o rancor pra trás, porque o menininho não tinha culpa nenhuma. Sebastian chegou na casa com o Teddy nos braços. Ele tava desesperado, porque o menino tava com muito frio. Daí ele manda que todo mundo pegasse cobertores. Só que Agnes não gosta da postura de Sebastian, e diz que ele não podia agir dessa forma porque ele era só um empregado. Mesmo depois de resgatar a criança, o Sebastian era destratado pela mulher. Então ele saiu da casa revoltado. Cat seguiu ele, e viu que ele tava arrumando as coisas pra ir embora. Ela não permite que ele vá, e promete que ela vai fazer o que for necessário pra eles continuarem juntos. Na casa, Caterine fala pra Agnes descansar, porque ela cuidaria do menino Teddy. Só que o seu olhar deixa claro que suas intenções não eram das melhores. Quando Agnes sai, ela abre a janela pro Sebastian entrar. Quando ele entra, ele vê que a mulher tá sufocando o Teddy com o travesseiro. Ele se choca com Caterine, que acabou de acabar com uma criança. Então ele sai da casa, e volta pra mata. Pela manhã, Anna vê que Teddy tava sem vida, e então foi acordar Agnes. Do outro lado, Sebastian tá na floresta aos prantos, porque ele não tava suportando o sentimento de ter ceifado a vida de uma criança. Ele pede perdão a Deus e volta correndo pra casa. Lá, a Agnes tá destruída. Ela chora pela perda do neto, enquanto a Caterine mente e diz que quando ela acordou, o Teddy já tava desacordado. Só que o médico desconfia, porque existe a presença de hematomas no corpo do pobre menino. A conversa é interrompida quando o Sebastian abre a porta e chega na sala. O Sebastian começa a falar sobre tudo que ele e Caterine fizeram com Boris, Alexander e agora com o menino Teddy. E que tudo isso foi pra que os dois pombinhos ficassem juntos. E você pensa que a Caterine desistiu, só que ela não larga da mentira. Ela fala que o homem tá mentindo, e que os responsáveis eram ele e Anna. Cat vai convencendo todos os presentes, dizendo que Boris foi eliminado porque ele descobriu o relacionamento de Sebastian com Anna. Ela continua mentindo, e Anna permanece calada. No fim, Anna e Sebastian são dados como culpados, e então são levados pela polícia em uma carroça. Caterine fica completamente sozinha, porque todos os empregados foram embora. Ela vaga pela casa completamente solitária. A última cena é ela se sentando. Ela coloca a mão na barriga e sente seu filho com Sebastian, que agora ela carrega. História pesada, né? O resumo acabou, só que o vídeo não. Agora vem a melhor parte. Fiquem com o making of. Na janta ele pede... Na janta ele pede pra Anna que ela col... Ele tene como... Depois de um bom tempo, Sebastian vê Ted em um pinha... Só que o seu olhar deixa claro que a sua existência... You're ready, baby? Tchau, 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 tchau.